Socorro Frate. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vani Sandeves na recepção da loja da Rádio Xalão. Boa tarde, queridos ouvintes que nos acompanham todas as tardes, a nossa audiência da Rádio Xalão seiscentos e noventa AM FM noventa e um ponto sete, é bom estar com você. Também com os nossos queridos Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães e Diego Souza na produção. Boa tarde, os internautas que estão conosco em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, também quem está pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial. Acolho com muito carinho, seja bem-vindo, dê seu like, compartilha, seja esse que recebe das graças de Deus e divulga a misericórdia divina. Estamos abrindo a hora da misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Momento com Santa Faustina, prepara o nosso coração e já já recitaremos o texto da misericórdia. Queridos, então vamos ouvir o que vem depois da nota duzentos e cinquenta e cinco. Irmã Faustina continua a carta para irmã Justina. Peço-lhe perdão por não ter respondido a carta anterior, mas na verdade não tive tempo. Bem sabe, querida irmãzinha, como se passam as coisas na cozinha. Há sempre o que acudir depressa e coisa por fazer em atraso. Desculpa a minha letra ilegível. Escrevo-lhe com efeito durante o meu horário de guarda em que tenho a obrigação de vigiar o convento. Numa hora em que as pálpebras já estão pesadas e, afinal, é preciso que eu esteja à escuta para surpreender Deus me livre, possíveis ladrões. Querida irmãzinha, desejo ainda dizer-lhe o quanto estou feliz. Ó, como é doce servir um senhor tão bom. Não julgue, minha irmã, que quando falo da alegria da minha alma, isso queira dizer que eu já não sofra. Ó, não! Mas quanto mais se padece, maior o desejo do sofrimento. E quando sabemos que este sofrimento nos é enviado pelo Senhor que amamos, deixa de ser sofrimento, para antes tornar-se contentamento e felicidade. Termino a carta enviando-lhe as minhas mais sinceras lembranças. Peço-lhe que beije da minha parte as mãos da Madre Mestra. Aqui temos uma nota explicativa de número 256. E da Madre Superiora, outra nota de número 257. Vamos, queridos, finalizar este parágrafo da carta. Em seguido, explicaremos as notas. Então, ela finaliza com essa frase. Mando também as minhas melhores saudações a todo grupo do noviciado. E aqui temos ainda a nota de número 158. E finaliza com essa frase. Lembre-se de mim no dia dos seus votos. Esta pequena filha da ordem, irmã Faustina. No livro Cartas de Irmã Faustina, as notas explicativas relatam. Na de número 256, fala que a irmã Maria Josefa, a Madre Mestra de Noviças, nasceu em 1889, entrou na congregação 20 de outubro de 1909, fez os votos perpétuos 15 de março de 1917, em Cracóvia. Foi educadora das meninas da Casa da Misericórdia em Cracóvia. Em 1925, as superioras a enviam para a Casa da França, a Laval, para ser formada em Orientadora de Noviço. Ou seja, para ser Mestra de Noviças. Quando voltou, assumiu esse cargo em 20 de outubro de 1926. A irmã Maria Josefa era uma Mestra exemplar, muito avançada na vida interior, exigente e ao mesmo tempo cheia de alegria e bondade. O capítulo geral de 1934, elegeu a Conselheira Geral, nomeada superiora da Casa Mãe de Varsóvia. Morreu cinco anos mais tarde de câncer, em nove de novembro de 1939. A nota 257 afirma que a Madre Superiora era a Madre de Serafina, que já falamos sobre ela. Depois, queridos, passaremos a próxima carta para a irmã Justina. E, finalmente, a nota de número 258 diz que a irmã Faustina se referia a todas as irmãs noviças, quando escreve que minhas melhores saudações a todo o grupo do noviciado. Hoje, meus queridos, eu queria refletir, escolhemos, porque na vida tudo é uma escolha, refletir sobre as palavras de irmã Faustina, essa frase muito profunda, quando sabemos que este sofrimento nos é enviado pelo Senhor que amamos, deixa de ser sofrimento, para antes tornar-se contentamento e felicidade. Queridos, como tudo seria se vivêssemos na graça de Deus, como tudo seria maravilhoso, se vivemos com essa certeza em Deus, firmes na fé. Realmente, quando chegamos a esse conhecimento, essa verdade que torna tudo diferente, dá um sentido concreto a tudo. Podemos ter uma visão diferente do sofrimento, sustentado, unido a Jesus na sua cruz. Podemos sim, com a graça de Deus acolher, aceitando como São João Batista, o sofrimento como ele que foi viver no deserto, por uma violência de coração. E vivermos o sofrimento nessa verdade. Pois, o que é que Jesus nos ensina? Que a verdade nos liberta. E essa é a verdade. Queridos, então, peçamos a graça ao Espírito Santo, para ele iluminar o nosso coração, o nosso entendimento. Termos essa experiência que tantos santos tiveram com o sofrimento. É possível passarmos também como eles, viver na carne e dizer da mesma forma, experimentando que, se é enviado pelo Senhor, deixa de ser sofrimento. Ele mesmo estará conosco, nos sustentando, nos consolando, nos unindo profundamente a Ele. E essa presença do Senhor, que nos enche de sua paz, essa presença constante, nos traz a felicidade, mesmo estando passando pela dor. Ressoa aqui no meu coração agora as palavras de Madre Teresa de Calcutá, que diz que se não doer, não é amor. Isso fará toda a diferença. Somos esses, queridos, violentos de coração, que escolhemos viver com o nosso Senhor, amando o próximo e nos deixando amar por nosso Senhor. Ofertando as dores, os sofrimentos, que esse amor nos suscita, nos une a Ele, nos dá essa intimidade profunda. Isso fará toda a diferença. Faz uma mudança extraordinária em nós. Saímos da nossa imaturidade humana e espiritual. Não ficamos naquela da Gabriela, que eu nasci assim, não aceitando conselhos. Eu sou assim mesmo. Como se diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Somos graças a Deus, filhos de Deus, que reconhecemos os nossos erros e mudamos. O Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece nas nossas debilidades, teimosias, muitas vezes orgulho, amor próprio ferido, intriga, discórdia, mesmo quando estamos doentes. Pois, queridos, tudo nasce do nosso orgulho e na doença não é diferente. O nosso querer, o nosso achar e, por nossa teimosia, vamos muitas vezes ser difíceis de ser tratado. Essa é a verdade. E tudo acontece, pois, achamos isso, queremos aquilo, somos imaturos. Não nos assemelhamos a nosso Senhor que é humilde. A Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor, que deu seu fiat, seu sim. Como Nossa Senhora ficou no sofrimento? Independente da sua dor, ela sempre disse sim. Faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Como Jesus disse no Horto das Oliveiras também, não a minha vontade, Senhor, mas a tua, em meio às dores. Essa é a hora de humilhar o nosso coração e deixar Deus ser Deus. Sabe, quando acabará esse tempo que tanto está nos fazendo sofrer, quando tivermos essa humildade e reconhecermos que tudo está sob a permissão de Deus. Se reconhecermos, saberemos que Ele está nos formando para nossa salvação. Não permitamos que o demônio tire de nós a graça de Deus, que tem o poder de nos libertar. Procuremos, queridos, viver contribuindo com a graça de Deus, atentos para vivermos crescendo na graça e conhecimento, felizes e contentes. Cumpramos as promessas que fazemos, continuemos fortes. Quem nos fortalece é a fé, a confiança em Deus. Vamos clamar esse dom ao Espírito Santo, na fé da fortaleza, com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.